É por esse motivo que muitos não vendem como afiliado. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o número de cliques e o porquê eu não vendo como afiliado. Essa principal pergunta que a maioria dos afiliados me perguntam e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco mais por que você não vende como afiliado mesmo tendo uma alta taxa de clique no seu link de afiliado. Então se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like embaixo porque assim você vai estar ajudando a nossa comunidade ou então se você não é inscrito no canal e você é a primeira vez que está nos visitando então já se inscreva agora no botãozinho vermelho embaixo mas também se você queira receber 100% das notificações é só você clicar no sininho cinza ao lado para que você receba 100% das notificações. Então bora para o vídeo. Essa é uma das principais questões que me perguntam constantemente que ele tem o número de cliques, porém ele não tem vendas como afiliado. Então eu vou falar para você o que significa isso. Então fica até o final desse vídeo aí que estarei falando para você como você resolver essa questão de cliques e não vender como afiliado. Então eu vou falar uma dica top aí para vocês, fica até o final desse vídeo. Uma das primeiras coisas que acontece é que você não está divulgando para as pessoas corretas. Às vezes você pode estar divulgando para uma pessoa que não é engajada no seu negócio. Por exemplo, se você divulga para pessoas que queiram emagrecer comendo, digamos, bolo você tem que anunciar para esse tipo de pessoa. Você não pode anunciar para pessoas que estão querendo emagrecer e estão querendo comer pizza. É claro, é uma analogia um pouco grotesca aí, porém faz sentido. Porque se você não anunciar para pessoas que não estão interessadas a determinado assunto ao assunto que interessa realmente para elas, ela não vai comprar o seu produto. Ela pode até clicar no seu link, porém ela não vai comprar o seu produto. Então é muito importante você anunciar para as pessoas corretas. Porque a partir do momento que você anuncia para as pessoas corretas, elas podem clicar. Você vai ter poucas taxas de cliques, porém você vai ter muitas vendas e as vendas de pessoas engajadas. Mas o que seria engajamento? Engajamento é você anunciar um determinado produto para as pessoas corretas. Não adianta você anunciar em diversas plataformas, em diversos anúncios aí e as pessoas não estarem interessadas no seu produto. Então eu vou deixar a dica para você. Nicho altamente engajado são pessoas realmente interessadas. Uma grande dificuldade que os afiliados iniciantes cometem é que eles acham que o número de cliques significa o número de vendas também. Pelo contrário, uma grande parte dessas pessoas que clicam no seu link de afiliado, a maioria delas são pessoas curiosas, que apenas querem ver o que tem dentro desse link. Mas como falei, se você anunciar para pessoas que estão realmente interessadas no seu produto, pessoas realmente engajadas, tenha certeza que são pessoas realmente interessadas no produto. Bom, então é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva também no botãozinho vermelho aqui embaixo e também lembrando, tira o sininho cinza ao lado. Então já deixa seu like aí embaixo para estar recebendo no seu feed de vídeos, cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.